O Sistema de Casa O Sistema de Casa, essa percepção de que é um destino inexorável, então, Paulo, você não pode fugir, porque você percebe que as famílias não ficam empolgadas com as possibilidades que são oferecidas. Na verdade, aí a gente está falando de acesso e permanência, né? Porque, e a gente pode considerar também que, primeiro, essas crianças, elas não eram bem-vindas. Mais do que o preconceito contra mulheres que se prostituem, você tem o preconceito, a exclusão e a indiferença dos filhos dessas mulheres. É como se essas crianças, elas têm dois destinos. Os meninos, a violência, o tráfico e o roubo. As meninas, a prostituição. E aí você tem o recorte de gênero também, porque parece que a prostituição lá é bem feminina. Eu não conheço muito a realidade. Quer dizer, eu não posso afirmar exatamente, mas você percebe que tem ali, quer dizer, tem dois destinos que estão colocados. A marginalidade e a prostituição. Então, é como se, para as famílias, isso fosse um dado contra o qual não adianta muito lutar. Elas não têm muito esse compromisso. De qualquer forma, eu queria só chamar a atenção para a questão da violência, porque eu acho que, assim, primeiro que eu queria chegar na nossa realidade. A mãe do Avjit, ela foi morta, ela sai de casa, abandona o filho, abandona os maridos. Uma outra coisa que é interessante perceber é a presença de maridos. Porque também a gente tem um pouco a ideia de que as mulheres que estão na prostituição, elas não têm companheiros. Eu já tive a oportunidade de estar aqui na Guardarela com os profissionais do sexo. E muitas delas têm, sim, companheiro ou companheiras. Muitas das mulheres, elas são profissionais do sexo. Elas fazem sexo com homens, mas elas têm uma companheira. Então, quer dizer, essa... Fá-se-do-não. Como? Fá-se-do-não. É, mas aí vai segundo a orientação de cada um. Ela é profissional do sexo, mas existe essa presença. Então, no filme, a gente percebe que, assim, existe a presença de um homem. Ou, como ela mesmo diz, o avô e o pai não significam nada. Mas, de qualquer forma, a mãe do menino, que era um menino que desenhava talentosíssimo, um fotógrafo nato, uma pessoa que tinha... que, dadas as condições adequadas, poderia se tornar uma pessoa extremamente importante. E a gente percebe onde que ele tinha, como ele falava. A forma como ele percebia o mundo e o olhar que ele tinha sobre a realidade. Muito interessante. Muito interessante. Mas aí, essa mulher, ela é morta como? Ela é... Ateada a fogo. Ateada a fogo. Pelo companheiro atual. Quer dizer, então, você tem ali uma série de violências, né? O cavetão dela. O cavetão dela. Então, a mulher que se insubordina, ela é morta. O que também não é muito diferente da realidade brasileira também, porque a gente tem uma série de mulheres ainda que são assassinadas aqui na Paraíba, né? Ou que sofrem violências graves. Então, só para a gente dar uma orientada, porque eu acho que a gente precisa chegar, é pensar um pouco também como é que é a questão da infância no Brasil. Então, eu só levantei alguns pontos e aí depois eu queria que vocês trouxessem o que é que vocês conhecem de fato, efetivamente, enquanto mecanismos de proteção dos direitos humanos das crianças e dos adolescentes. antes, antes que você dê o encaminhamento, assim, nós chegamos agora, para mim, pessoalmente, foi uma chama de informação. E partindo dos ganchos que as pessoas soltaram, assim, a minha percepção, a minha concepção, a gente tem que ver a luz de uma concepção sociológica em que o Brasil e a Índia, digamos, está inserido, né? Eu não sei, mas isso requer um diálogo bem mais aprofundado. Mas, em relação a isso, assim, e com uma cultura que já está afundada, eu acho que por convívio foi um grande ganho, digamos. Porque já o contexto, o contexto já está inserido, é uma cultura extremamente forte, há bilhões, milhares, milhares de anos. E fazendo apontos para uma cultura brasileira, digamos, assim, porque eu, como professor, já vi logo a questão de uma educação, né? Nesse contexto, educação no Brasil e tal. E a cultura, a foca que o Brasil tem, eu vou ouvir o que eu vi há poucos dias dos índios. As questões das crianças dos índios, no caso, que nascem com alguma deficiência, que elas são assassinadas, enterradas vivas. Isso foi um vídeo muito forte que eu vi e está em discussão com o Senado, com os direitos humanos, não sei, você deve saber mais melhor do que eu. E em relação a isso, culturalmente, no Brasil, isso é forte. Há uma ligação extrema. Em questão do, esse ponto que você levantou agora, do parceiro, eu já vi alguns estudos em psicologia que, inclusive, agora um colega meu está fazendo, a busca desses pacientes e que essas constitutas têm, e que com toda essa infinidade de violência, de problemas que elas estão inseridos. Mas, fazendo o foco para as crianças, no caso, que foi o ponto que eu levantei, é como ele falou ali, o rapaz, assim, é uma cultura que não tem como se disseminar, assim, é lá, é louvo o vídeo, fazer essa interferência, estrangeiros fazerem essa interferência, numa cultura que já estava muito forte, assim, em caso, a maioria das crianças desistiram e conseguiu aquele rapaz, aquela criança, e ter uma capacitação de conhecimento imenso, que eu vi no finalzinho, ele, a aptidão dele falar a língua, inglês, e está lá, passando a cultura dele, do que ele, do que ele vê, da fotografia dele, né, ele capta essa imagem e diz o que ele estava querendo transmitir através da vinculação, né, da máquina, e realmente, aí eu não sei o que, tem que ver o vídeo completo, e digo mais uma vez, é um estudo muito grande, que a partir da edição, quando é feita, é, a gente não sabe que linguagem queria ser transmitida, né, assim, o que o vídeo queria se transmitir, ou se o vídeo foi feito ao grosso, para as pessoas que tivessem assistido, assistirem, que viessem assistindo, ter suas linguagens, né, aí, só que pelo ponto, desde que eu vi que foi o finalzinho, eu achei essa uma chuva de informação para mim, assim, esse vídeo ser feito em um contexto tão rígido, que é a Índia, né, que, a gente vê aquele filme que foi, que ganhou o Oscar, que é, do milionário, que é o melhor absurdo do filme, que eu adoro assistir, assisti milhões de vezes. É, e, mas, é, há controvérsias também, né, porque ele tem uma perspectiva que a própria Índia e a própria cultura não reconhece, enfim, mas, não vamos fugir um pouco desse tema, porque eu acho que é o seguinte, para quem é de comunicação, de comunidade e de educação, primeiro, a gente consegue atuar numa determinada realidade sem interferir, seja através de um projeto social, tá, eu levo um projeto social, seja um projeto de arte, um projeto técnico, um projeto de capacitação, um projeto definido por um tempo ou não, mas, assim, qual é a minha capacidade de interferir na realidade? Então, eu acho que o documentário, ele traz um pouco dessa indignação, porque, é, muitos projetos sociais, muitos estrangeiros e muitas organizações de cooperação internacional, elas vão para determinado lugar, fazem sua pesquisa, ou gastam os seus recursos, ou justificam as suas culpas e tal, e vão embora, e quando vão embora a realidade continua. Eu acho que esse projeto, ele tem uma delicadeza de que é um grito desesperado de tentar atuar. Eu, particularmente, eu sou a favor da intervenção, eu não acredito em neutralidade, e eu acho que é muito mais ético você tentar atuar no sentido de transformar a realidade do que fingir que você está ali só para ajudar, só para ser bonzinho, e que você não interfere ou manipula, né? Porque até no momento que você liga uma câmera, André, André Luiz, de comunicação, quando você liga uma câmera, você já está inferindo a sua visão, ou seja, você está fazendo um recorte, então, você está interferindo, seja para as pessoas que você vai exibir aquele vídeo, seja para quem você está filmando, você vai estar expondo a sua opinião a todo momento, você está mostrando a sua visão a todo momento. Pode, inclusive, construir a realidade que não tem nada a ver com... De outra forma. Agora, como eu acho que o objetivo de vocês também está pensando um pouco as políticas de proteção à infância, não sei se é isso, mas eu acho que, assim, o Brasil, a gente tem um contexto que é diverso e que tem melhorado muito ao longo dos anos, e eu queria que vocês pudessem identificar quais são os sistemas de proteção que a gente tem hoje, né, e a partir de quando que tem um outro olhar sobre a questão da proteção, tanto é que hoje tem discussão, inclusive, a própria questão da palmada, quer dizer, a gente vai, né, que vai do... Quais são os mecanismos hoje que o Estado brasileiro tem para proteger a criança e a infância? Antes de falar do sistema, falar do filme, que a gente percebeu que esse sistema de proteção do filme é falho, né, quando fala que um dos critérios das crianças para permanecer lá no orçanato, no internato, é que eles não sejam filhos de pais femininos. E a gente vê que é totalmente o contrário, essas crianças deveriam ter mais assistência, não é? Não, mas choca também, tipo, se eles forem soropositivos, eles estão fora da escola, quer dizer, é completamente... Não, é, quer dizer assim, quanto mais vulnerável, menos o Estado quer saber, né, não tem... Então, é isso para a gente, como é? Aí eu queria que vocês trouxessem um pouco da realidade brasileira, o que vocês sabem e o que vocês conhecem? Pelo menos em estatuto e em lei parece ser o completo oposto. Como é que é aqui? O que tem garantido? A gente tem as leis e projetos para assistenciar pessoas soropositivas, pessoas com câncer, pessoas com todos os tipos de doenças e problemas sociais. Certo, especificamente para a infância. Para a infância, tem os locais de orfanatos aqui, tem a lei do estatuto da criança e do adolescente, que protege as leis específicas das crianças e ajuda a infância. Que outros mecanismos a gente tem? 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau